Depois de 7 anos Mais de 200 episódios E um zilhão de... O final de Apenas um Show chegou E agora finalmente o final vai responder a todas as nossas perguntas Será que Apenas um Show vai terminar com uma explosão? Cara, o fim tá chegando, segura! Apenas um Show, episódio final, no Cartoon Network Apenas um Show!